A Receita Federal divulgou essa semana o prazo para declaração de imposto de renda que começa no dia 15 de março. Já está disponível lá na plataforma Meu INSS. Estamos aí com a repórter Camila Andrade, que explica melhor pra gente agora. Camila, com você, querida. É isso, Fred. O prazo já tá aí, né? 15 de março até 31 de maio é então o período em que a gente deve fazer a declaração do imposto de renda e é preciso estar atento porque estamos com uma tabela bastante defasada, não há atualização desde 2015. Portanto, agora em 2023, com o ano base de 2022, muita gente vai ter que declarar o imposto de renda, todo mundo que ganha mais do que um salário mínimo e meio, então que ultrapassa ali a faixa de R$ 1.903,98 e dentre então essas pessoas que passam a fazer essa declaração esse ano estão muitos beneficiários do INSS. A gente tem 37 milhões de beneficiários em todo o país, a gente que recebe salário e maternidade, aposentadoria, pensão por morte, enfim, esses diversos benefícios e que então precisam fazer também essa declaração a depender do valor desse benefício. Como é que faz, Fred? Acesso Meu INSS, aplicativo ou site, vai lá na aba do que fazer, do que procurar, né? E digita então extrato do imposto de renda, já vai aparecer esse documento pra você fazer o download. É preciso ficar atento porque pra isso, é claro, você vai colocar ali os seus dados de login, login e senha do gov.com. Então, se você tem dificuldade com tecnologia, a gente sabe que é o caso de muitas pessoas mais velhas que recebem aposentadoria e que não são familiarizadas com esse tipo de procedimento, que ao pedir ajuda, peça pra alguém que seja de confiança, alguém muito próximo, justamente pra não passar dados pessoais a estranhos. É importante fazer essa declaração do imposto de renda, porque a gente sabe que as pessoas que ficam ali sem estar em dia com o leão acabam tendo uma série de penalidades, então todo mundo fique bastante atento. Eu já vou aproveitar e vou emendar aqui uma outra notícia, Fred. Muita gente deve ter visto aí no nosso portal r7.com. É que ontem o presidente Lula disse que vai haver uma atualização, sim, dessa faixa aí do imposto de renda pra quem faz essa declaração. Então, portanto, deve passar a ser pra pessoas que recebem até dois salários mínimos. 2.640 já vai dar um alívio ali pra essas pessoas que têm um salário um tanto quanto baixo, mas que vão ter que fazer esse tipo de declaração, né? A ideia do governo, segundo informou Lula, é que isso seja feito de forma progressiva, essa atualização, até chegar à faixa dos 5 mil reais. Então, todas as pessoas que receberiam até 5 mil reais de salário não precisariam pagar essa declaração do imposto de renda. Por enquanto, a gente tem que esperar os detalhes. O fato é que todo mundo tem que ficar atento nesse prazo e nesse passo a passo pra ficar em dia com a receita. Obrigado, querida. Valeu, Camila. Um abraço grande pra você, viu?